Bom, prefeito doutor José Francisco, prefeito, agora já em possado, como é que o senhor pretende conduzir aí o seu mandato pelos próximos quatro anos, prefeito? Olha, quero aqui primeiro agradecer a Deus, agradecer ao povo de Codó que nos confiou essa missão de ser o próximo prefeito de Codó de 2021 a 2024. Obrigado a cada codoense. Eu quero dizer a cada um de vocês que apostaram, acreditaram, demonstraram suas esperanças nesse novo mandato. Pode ter certeza que o nosso trabalho será um trabalho voltado para realmente fazer um Codó bem melhor, um Codó onde podemos ter mais saúde, educação, emprego. E acima de tudo, muito respeito pela nossa gente. Nós vamos fazer realmente um Codó para todos, um Codó onde todos serão inseridos no progresso, no desenvolvimento e acima de tudo. Com bons serviços, com bons serviços na área pública, prestando realmente uma grande obra ao povo de Codó, que é respeitar o nosso povo, valorizar o nosso povo e acima de tudo resgatar a esperança de cada codoense nesse novo mandato que se inicia a partir de hoje. O prefeito, o senhor como médico nessa área da saúde, sobre pandemia, claro que o senhor vai tomar a pé de como está a situação agora oficialmente de Codó, mas como é que o senhor pretende se comportar nesse termo? Olha, nós vamos seguir todas as normas técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde. Vamos buscar realmente coibir os excessos, vamos diminuir as aglomerações, vamos buscar fazer aquele trabalho que realmente vamos diagnosticar, identificar os casos na nossa cidade. Infelizmente, nunca mais se soube o registro da Covid em Codó, nós sabemos que os hospitais que eram para o combate à Covid, que era o hospital de campanha, foi fechado logo após a eleição. Hoje o Codó não dispõe de testes para diagnosticar a Covid e vamos buscar também essa parceria com o governo federal, estadual, para combater essa doença e começar a fazer a vacinação para realmente combater lá no início, né, que é evitar a doença. Então nós vamos buscar realmente vacinar o povo de Codó, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis, os idosos, as crianças, que realmente a gente possa buscar realmente controlar esse mal que tanto assola o nosso Brasil e o mundo inteiro.